Tchau! Ele quer, ele quer comer! Essa, ele, ali, ali com, ali comendo um pouquinho da minha comida. Já contou com fome. Também o macaco, o macaco, ele também quer comer. Não, 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 não. Viu? Quero, quero comer um pouquinho da minha comida. Tchau, tchau, tchau. Não, filho, não, tu tá destruindo a panqueca, por quê? Não, eu tô cortando. Tô o quê? Tô cortando. O dedo? Sim. Filho, vai sujar teu dedo, vai sujar a panqueca, entendeu? Não é um bom negócio fazer isso. Por que é que ela é suja? Não é que ela é suja, mas ela é melequenta, entendeu? Ela tá, na verdade, ela, ela não é que, ela não é suja, mas ela suja tua mão. Deu pra entender? Deu pra entender? O que foi esse barulho? Eu tô guardando o teu carrinho. Por quê? Mano, eu quero um pedaço da tua bala olhada. Tá. O que? O que eu vou comer? O que que é isso aqui? Essa parte não é dura? É meio dura. Isso aqui eu acho que tu vai gostar, hein, filha? O que que é isso? O que que é isso? Vamos ver o que que é dentro desse teu bolo. Esse é bolo? Uhum. Vem. Morte? Vá, passa. Não. Ameixa. Ameixa. Ameixa seca. Ameixa seca é saudável, filha? É. Também tem uva passa? Não, não tem uva passa, só tem ameixa seca. Ah, tem uva passa, tem? Tem? Sentiu o gosto? É. Ah, bom. Então, se tu tá dizendo tudo na boca, filha. Tô só seca. Tô só seca. Tô só seca.